Item 6, processo 48500-05365-2011-87, prorrogação das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de São José do Rio Preto, CERRP, mediante a aplicação do rito definido na resolução normativa nº 471-2011. Relator e diretor André Peptoni da Nóbrega. Senhores diretores, se não houver objeção, eu irei direto à conclusão? Obrigado. Mas seguindo aqui o encaminhamento do item 6, então trata-se de um processo análogo ao item 3 dessa pauta, que foi relatado pelo diretor Divaldo, e conforme já é anunciado pelo secretário-geral substituto, nós estamos aqui nos propondo a prorrogar as tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de São José do Rio Preto, tendo em vista que a metodologia para a revisão tarifária das cooperativas ainda não está aprovada. Então, nesse sentido, a partir dos argumentos do constante do voto, e considerando o que consta do processo 48.500.00.53.65.2011.1887, voto pela emissão da anexa resolução homologatória, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1.134, de 12 de abril de 2011, até o processamento indefinitivo da revisão tarifária da SERP, a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento de Região de São José do Rio Preto. E voto também por definir os novos valores dos serviços cobráveis, com vigência de 15 de abril de 2012 a 14 de abril de 2013, e estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, bem como da cota anual da conta de consumo de combustíveis. É o encaminhamento. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu prorrogar as vigências das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da resolução 1134, de 12 de abril de 2011, até o passamento definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Rural e Desenvolvimento de Região de São José do Rio Preto. Os demais detalhes colocados no voto do relator.